Bola que vai ficar livre por ali, a tentativa de Ian, bateu pro gol, bem demais ali o derrota, olha a sobra! Gol! Quem vem junto ali o Assis pra fechar os espaços, a bola vai ficar pro Ian, que a gente foi de cabeça, olha a chance! Gol! Gol! É caixa! Mesmo na disputa pela segunda bola. Vamos ver o Dali, a jogada no cruzamento, clara pra Júnior, Viçosa, golaço! Gol! Gol! É caixa! Júnior Viçosa! E Sosa, a bola volta outra vez, ele bateu, sem angola, Fechou-se por ali! Do mágico! Gol! Gol! Gol!